Bonjour! Resposta em um minuto! Olá, professor Lohan. Meu nome é Henrique e sou daqui de João Pessoa, Paraíba. E sou do grupo da Lialz e Maria, Parleia Premoar. E a dúvida que eu tenho, professor, é como utilizar o beaucoup e o très. Bocou e très, ambos significam muito. Bocou vem antes de dê mais um nome. Como, por exemplo, il a beaucoup d'ami. Il y a beaucoup de voitures a São Paulo. J'ai acheté beaucoup de cadeaux a Noël. Falamos mais de quantidade com beaucoup. E geralmente você pode contar. Você pode contar os carros, os amigos, os presentes de Natal. Mas por que se fala je t'aime beaucoup, já que o amor é imensurável? Pelas barbas do Matusalém. Tem sempre exceções. E beaucoup também pode vir depois de um verbo e concluir a frase. Como, je parle beaucoup. Tu travailles beaucoup. Il mange beaucoup. Je t'aime beaucoup. Nesses casos, também falamos de quantidades. E très vem geralmente antes de um adjetivo. Como, elle est très intelligente. Je suis très fatigué. C'est très bon. Falamos mais de qualidade com très. Et généralement, tu ne peux pas contar. Merci beaucoup, Rick. Un grand abraçon. Salut ! Pelas barbas do Matusalém. Tchau.